Seja bem-vindo ao passo a passo. Neste vídeo, eu vou ensinar como derivar parcialmente a função z aqui, quando ela é igual a 3 vezes y. Seja bem-vindo ao passo a passo. Neste vídeo, eu vou ensinar como resolver este exercício aqui de derivada parcial, quando a função z é igual a 3 vezes x² vezes y³ sobre x² mais y². Bom, para derivar esta função aqui, eu tenho que usar a água do produto. Agora, inicialmente, eu devo aplicar ela com relação a x, depois eu aplicarei com relação a y. Aplicando com relação a x, eu só vou derivar aquilo que for x aqui. Então, por exemplo, a minha f de x é 3 vezes x² vezes y³. A minha g de x é x² mais y³. Portanto, a minha derivada da f vai ser o quê? 6 vezes x vezes y³, porque o y aqui eu não vou derivar. Eu só vou derivar o x, porque isso aqui é uma derivada parcial. Eu só estou derivando aqui, ó, delz sobre dely. Isso quer dizer que eu só vou derivar o que for x aqui. Então, vou ficar o quê? Com 6x, por quê? Aqui eu tenho 3 multiplicando x². Derivado de x² é 2 vezes x. Portanto, esse 2 vezes x está sendo multiplicado por 3. Então, vai ficar o quê? 6 vezes x. Como está multiplicando o y³, ele se mantém aqui também. Então, ó, derivada da f de x vezes a g de x menos a f de x vezes a derivada da g de x. Porém, a derivada só do x. Porque só estou derivando x aqui. Aqui é uma soma. Como é uma soma, não é uma multiplicação, eu não vou colocar esse y aqui, ó, somando a 2x mais y². Não é assim. Eu só colocaria esse y² aqui se ele estivesse multiplicando. Não está? Não vem. Vai só o quê? Ó, x². A derivada de x², então, é 2 vezes x. Prosseguindo na resolução, o quê que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou multiplicar. Multiplicando, eu tenho aqui, ó, 6 vezes x³ vezes y³. Agora, eu vou aplicar aqui a distributiva também. Então, eu tenho, ó, 6 vezes x³ vezes x³, mais 6 vezes x vezes y³. Tá, porque aqui, ó, aplicando a distributiva, vou ter isso aqui. Este aqui, ó, cancela com este. Vou ficar aqui, ó, com este valor aqui. Próximo passo agora. Vou derivar com relação a y. Derivando essa função aqui, ó, mesmo a regra do produto com relação a y agora. Qual é o quê? 3 vezes 3 vezes x² vezes y², porque só estou derivando y. y³ derivado é o quê? 3 vezes y². Agora, aqui, ó, minha g de x, né, que é derivado da f vezes a g, menos a f vezes a derivada g. Portanto, aqui na g, dessa vez, ó, só vou derivar o y². Portanto, ó, duas vezes y. Aqui embaixo, ó, segue a mesma coisa, que aqui, ó, é a g de x², então, se mantém aqui. Prosseguindo, vou ter isso aqui, ó. Aplicando a distributiva, vou ter isto. Então, vou ficar aqui, ó, com 9 vezes x² vezes y², menos 6 vezes x² vezes y². Isso vai me dar 3. 3 vezes x² vezes y². Isolando o fator comum aqui, vou testar a resposta. 2 vezes x² vezes y² vezes y² vezes y²². Obrigado.